E aí pessoal seja bem-vindo no meu canal o ponto de sonho hoje eu vou estar querendo deixar para vocês pessoal o significado relacionado com o sonho de sonhar com um carrapato geralmente não só um carrapato é o sonho que a pessoa dorme e quando sonha com um carrapato a pessoa acorda assim meio pensativo que será que esse sonho quer dizer geralmente no carrapato ele está ligado a um inseto que suga sangue das pessoas quando você sonha com um carrapato significa que tem pessoas sugando as suas energias positivas então às vezes você confia nas pessoas mas quando vai ver elas estão te sugando de um modo que te afeta muito às vezes acaba te fazendo mal e eu vou estar querendo deixar para vocês pessoal todo o significado relacionado com o sonho de carrapato a partir de agora então pessoal o carrapato ele é um pequeno parasita que vive sugando o sangue de outros animais especialmente os bichos de estimação ou seja não é difícil de encontrá-lo em sua vida ainda mais em sonho logo sonhar com carrapato é uma vida de forma geral de que há alguém sugando suas energias ou suas energias positivas restando apenas as negativas mas não de todo a dor geral até mesmo que aparece ruim pode ter algum tipo de significado no sonho dependendo também de como foi o seu sonho o sonho com carrapato pode ser considerado uma vez e não deve ser interpretado como todo ruim assim como carrapato significa que você está vendo a sua volta dependendo da situação que aconteceu durante o seu sonho você pode estar iniciando um novo processo de sorte na sua vida no seu trabalho em uma doença ou sua má sorte por isso é importante ficar atento à interpretação de como foi seu sonho e sonhar com carrapato te mordendo sonhar com um carrapato mordendo é uma letra de que há algumas pessoas ao redor de quem está sonhando que estão sugando suas energias positivas deixando sua vida mais negativa estressada a dica para quem sonhar isto é estar atento em quem pode estar buscando tirar vantagem e se afastar dessas pessoas não se sinta mal se os seus amigos mais próximos seja essas pessoas você pode se decepcionar com algumas pessoas que você ama muito sonhar que você está tirando carrapato sonhar que está tirando um carrapato da pele ou um carrapato do rosto isso quer dizer que é um sinal de boas notícias à sua frente pois representa que você vê vitória diante dos problemas que estão acabando com seu sono o sonho também significa que você conseguirá manter-se livre das pessoas que pode abusar da sua vontade em algum momento você não precisa se preocupar caso ela esteja em cima de você também sonhar que mata um carrapato sonhar que mata um carrapato é um bom sinal de que você deve lembrar-se que é forte conseguirá encarar e superar os momentos tristes que estão cercando ou no momento ou seja se agora está tudo mais complicado em um futuro próximo tudo irá melhorar novamente isso também vale se você sonhar que esmaga carrapato em sonho e se você sonhar com muitos carrapatos sonhar com muitos carrapatos é uma indicação de que algo não está indo bem com a saúde de quem está sonhando portanto considere buscar um remédio como uma forma de prevenção prevenção e faça com exames gerais esse sonho também pode significar que há muitas pessoas mal intencionado ao seu redor de quem está dormindo e que elas tentaram ao máximo conseguir tomar alguma propriedade de forma lícita e forma ilícita pessoal sonhar com carrapato no seu rosto então sonhar com carrapato presente no seu próprio rosto é um sinal de que algo está afetando a personalidade de quem sonha está ali incomodando a mudança pode estar fazendo que o sonhador esteja perdendo a sua essência logo se você tiver sonhado com isso faça uma análise pessoal das suas qualidades e tente descobrir o que está intervindo na sua essência para mudá-la e voltar a se amar e ter orgulho de si mesmo esse tipo de sonho é considerado uma dica para que a pessoa recupere seu amor próprio e melhor seu autoestima sonhar que come carrapato então pessoal esse sonho pode indicar até a morte de alguma pessoa próxima sonhar que como um carrapato além de algo bastante nojento é considerado um presagio de morte provavelmente alguma pessoa próxima irá partir em breve você sonhar com animais cheio de carrapato então sonhar com animais que esteja infestado de carrapato simboliza que uma fase de prejuízo financeiro pode surgir importante busca economizar de várias formas para caso o presagio seja confirmado não passar por um nenhum aperto tente se manter no foco na solução da fase ruim e uma nova fase positiva virar além de todos esse significado de sonhar com carrapato o tamanho do pequeno parasita também pode acabar influenciando no sentido do sonho por isso fica atento e veja o que cada tamanho do carrapato significa então né e se você sonhar com carrapato grande chaco carrapato do tamanho grande é um sinal de que virá pela frente um período longe de inquietação e problema mas caso você seja forte mantém se calma a situação não sairá do seu controle só um carrapato gigante representa que o sonhador está com medo de algo isso está fazendo com que ele fique tão desesperado que não encontra uma forma de se proteger o segredo para este tipo de sonho é focar em manter a calma assim aos poucos o medo passará e tudo estará bem outra vez então né os carrapatos são parasita e transmissores de algumas doenças quando grudam na pele de algum animal só desgruda quando estão completamente satisfeitos com o sangue da sua vítima no sonho o sentido é o mesmo ele normalmente representa que alguém está subando as energias positivas do sonhador qualquer um pode ser atacado por pessoas sanguessuda então tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor e que você confia pessoal lá de 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 lá Obrigado.